Oi pessoal, pra quem não me conhece, eu sou a Lohane, sejam bem-vindos ao nosso canal. Então pessoal, eu estou fazendo agora esse vídeo pra perguntar pra vocês até onde o nosso canal tá indo. E queria dizer pra vocês, pra vocês que não são inscritos, inscreve-se no nosso canal, acompanha a gente no Instagram, que é aeroportosundiaecanal, espero que vocês possam contribuir com a gente, a gente agradece muito desde já. Ah, não esqueça de quando vocês forem comentar, deixar cidade, estado e o nome de vocês, para que no próximo vídeo a gente possa citar cada um de vocês, pra gente agradecer vocês, porque realmente é importante. Muito obrigada, gente!